Música Nascido no ano 390, o monge romano era discípulo de um dos primeiros mosteiros do ocidente, o de Ainai, próximo a Lyon, na França. No século IV, quando nascia a vida monástica no ocidente, com o intuito de propiciar elementos para a perfeição espiritual, assim como para a evolução do progresso, ele se tornou um dos primeiros monges franceses. Romano achava as regras do mosteiro muito brandas. Então, com apenas uma Bíblia, o que para ele era o indispensável para viver, sumiu por entre os montes desertos dos arredores da cidade. Ele só foi localizado por seu irmão Lupicínio depois de alguns anos. Romano tinha se tornado um monge completamente solitário e vivia naquelas montanhas que fazem a fronteira da França com a Suíça. Aceitou o irmão como seu aluno e seguidor, apesar de possuírem temperamentos opostos. A ele se juntaram muitos outros que desejavam ser eremitas. Por isso, teve de fundar dois mosteiros masculinos, um em Condade e outro em Lacome. Depois, construiu um de clausura, feminino, em Beome, no qual Romano colocou como abadesa sua irmã. Os três ficaram sobre as mesmas e severas regras disciplinares, como Romano achava que seria correto para a vida das comunidades monásticas. Romano e Lupicínio se dividiam entre os dois mosteiros masculinos na orientação espiritual, enquanto no mosteiro de Beome, Romano mantinha contato com a abadesa sua irmã, orientando-a pessoalmente na vida espiritual. Consta nos registros da igreja que, durante uma viagem de Romano ao túmulo de São Maurício, em Genebra, ele e um discípulo que o acompanhava, depois também venerado pela igreja, chamado Pelade, tiveram de ficar hospedados numa choupana, onde havia dois leprosos. Romano os abraçou, solidarizou-se com eles, e na manhã seguinte os dois estavam curados. A tradição que a igreja mantém nos narra que este foi apenas o começo de uma viagem cheia de prodígios e milagres. Depois, voltando dessa peregrinação, Romano viveu recluso na cela de seu mosteiro e se reencontrou na ansiada solidão. Assim, ele morreu, antes de seu irmão e irmã, aos 73 anos de idade, no dia 28 de fevereiro de 463. O culto de São Romano propagou-se velozmente na França, Suíça, Bélgica, Itália, enfim, por toda a Europa. As graças e prodígios que ocorrem por sua intercessão são numerosos e continuam a ocorrer, segundo os fiéis, que mantêm sua devoção ainda muito viva nos nossos dias. São Romano, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.